Em Londres, os atletas brasileiros não param e para alcançar os melhores resultados só com muito treinamento. A repórter Daniela Almeida foi ver de perto onde nossos esportistas estão se preparando para as competições. O complexo esportivo que existe atrás dessas grades foi escolhido como a base do Brasil durante as Olimpíadas de 2012. O time Brasil, como é chamada Delegação Esportiva Verde Amarela, está hospedado aqui no Crystal Palace, no sul de Londres. Aqui, cerca de 250 atletas de diversas modalidades aproveitam as instalações alugadas pelo COBE, Comitê Olímpico Brasileiro, para se aperfeiçoarem até as disputas olímpicas. Quais são as promessas do boxe brasileiro para essa Olimpíada? Os dez atletas que temos aqui são promessas para o terminal. Por quê? Porque estão preparados os dez. Agora depende do sorteio, de chave. Todos têm chance, então, de ir para o pódio? Todos têm chance. Depende deles agora. O centro de treinamento do time Brasil, aqui no Crystal Palace, tem despertado o interesse de torcedores, como o inglês Matthew, de 11 anos. Matthew, quem você tentou ver aqui hoje, neste centro de treinamento? Eu tentou ver jogadores do futebol brasileiro, como o Ronaldinho e o Neymar, e eu tentou ver o Tchelo, o Nettador. Mas eu já vi muitos atletas correndo hoje. Para quem você vai torcer? Você é inglês, seu pai é brasileiro e sua mãe portuguesa. Eu vou torcer para três. Eu vou torcer no Brasil como vôleibol, futebol e na edição. Em Portugal, eu vou torcer correndo. Em Inglaterra, eu vou torcer muitas coisas também. São 259 atletas brasileiros que disputam uma medalha em Londres. 111 recebem incentivo do Bolsa Atleta. Aqui no Brasil, já tem bolsista se preparando para os Jogos de 2016, no Rio de Janeiro. Ele é um vencedor. Tem que voar para chegar no lugar mais alto. A Kawanda Loia é atleta do Bicicross na categoria Elite. Com saltos espetaculares, conquistou o primeiro lugar no Campeonato de Bicicross nos Estados Unidos em 2009. No ano passado, foi o segundo colocado no Panamericano na Argentina e o terceiro no Brasileiro. O atleta também conquistou o primeiro lugar no Campeonato Brasiliense. O treino de a Kawan é pesado. Durante a semana, o trabalho de base é feito na bicicleta Speed, para ganhar resistência. Nos finais de semana, o treino é específico de Bicicross. A Kawan treina 8 horas por dia, de segunda a sábado. Ele consegue isso porque, desde 2010, é patrocinado pelo Bolsa Atleta. O programa do governo federal, criado em 2005, é a maior ação de patrocínio individual do mundo. O programa Bolsa Atleta já distribuiu mais de 18 mil bolsas com investimentos de quase 300 milhões de reais. Só neste ano, mais de 4 mil atletas recebem o benefício em 53 modalidades. Para se ter uma ideia, nos Jogos Olímpicos de Londres, que acontecem este mês, o Brasil será representado por 259 atletas. Desses, 111 são beneficiados pelo programa e vão disputar 32 modalidades. Já na Delegação Paralímpica Brasileira, são 182 competidores. E 156 recebem o Bolsa Atleta. Todos estão na disputa por medalhas. A importância deste programa para o atleta é que ele é um recurso que o atleta tem garantido durante o período que ele é bolsista. Então, um patrocínio pode ser um patrocínio que pode entrar em um determinado período do ano, pode sair, ele pode durar ou não. Ele depende de uma decisão mercadológica de um patrocinador. O apoio do Bolsa Atleta é uma decisão, é uma política de Estado do governo brasileiro e do Ministério do Esporte para apoiar este atleta de uma forma consistente, de uma forma bastante firme. A judoca Amanda Lima tem 15 anos e já tem muitas medalhas no currículo. São mais de 100. A primeira ganhou numa competição em 2005. Ela é faixa marrom no judô e participa de disputas na categoria juvenil meio leve. Comecei brincando e tal. Quando eu comecei a competir, eu já sabia o que eu queria, o que eu competi. Eu tenho 15 anos, ainda tenho muito pela frente, né? É isso que a gente procura, né? Olimpíadas. Quando Amanda começou na carreira no judô, dependia totalmente do dinheiro dos pais. Mas com muita dedicação, conseguiu conquistar o Bolsa Atleta no ano passado. O dinheiro, administrado pelos pais, é usado para manter o treinamento da judoca. Isso ajuda a custear muitas coisas. Viagens, materiais esportivos, até o lanche quando vai para o treino, condução, ônibus para ir para o treino. Então é muito importante. Garantir condições mínimas para que os atletas se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao treinamento esportivo e participem de competições. Esta é a ideia do programa Bolsa Atleta. E o resultado do esforço de cada um poderá ser traduzido no pódio, com troféus e medalhas. 37% das medalhas que o Brasil ganhou nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara foram trazidas para o Brasil por atletas bolsistas. Continuaremos a crescer, mas nós também temos expectativa de ainda melhorar o atendimento, de seguir melhorando o atendimento e seguir proporcionando algumas condições técnicas, chegando mais perto, mais perto do atleta, tirando dúvidas, ajudando. Continue com a gente, TVNBR Brasil nas Olimpíadas rumo a 2016.